O motorista mamado é detido em Lavras. Pô no ar. Durante a operação da polícia militar rodoviária em Lavras, os militares abordaram um carro. O motorista de 40 anos fez o teste do bafômetro e, segundo a polícia, o resultado deu positivo para a presença de álcool no organismo. Em seguida, o motorista arrancou com o veículo e fugiu do local. Na sequência, os militares receberam informação de um acidente envolvendo o mesmo veículo na rodovia BR-265, no bairro Santa Efigênia. O motorista atingiu a traseira de outro carro e, com impacto, capotou na pista. O homem foi preso em flagrante. Antes de ser levado para a delegacia, ele recebeu atendimento médico. Ainda de acordo com a polícia, no carro havia R$ 2.400 em dinheiro. Então, você está vendo o motorista embriagado, bateu aí, você está vendo vários...